Boa tarde, senhores. Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade, mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. Uma paciente minha no consultório, após um procedimento de bioplastia de glúteos, que eu já realizei, 9 mil, ela saiu do consultório muito bem, e umas 6 horas após, e eu a levei para o hospital, e ela chegou ao óbito algumas horas após, com parada cardíaca. É um mistério ainda a causa da morte, mas é uma injustiça o que estão falando de mim na televisão. É uma injustiça me acusarem de não ser médico, eu tenho CRM ativo, é uma injustiça dizerem que é um procedimento que não é habilitado. Lembrando que é uma injustiça, estão dizendo que eu aplico silicone industrial. Essas pessoas serão vistas, eu vou requerer análise, eu vou requerer que façam perícia do glúteo, e vocês que estão mentindo a me prejudicar, a tentar retirar a boa imagem de 9 mil procedimentos, dois livros escritos sobre a área, querendo apenas aparecer nos olfotes, vocês vão ser processados, certamente. A minha enfermeira Vanessa, a senhora Thaís, que foi falar essas falácias e mentiras, silicone industrial, não é de médico. Eu compro com a biosimetrique PMMA 30%, eu compro cerca de 25 litros ao mês, e não teria o porquê que eu arriscasse minha carreira com isso. A minha demora em fazer esse pronunciamento, estou fazendo hoje, 4 dias após, porque eu sofri um atentado, um atentado com perseguição de carro, fuzil, fuzil e tiros. Eu não imaginava que fosse, se era bandido, se era represária da família da vítima, eu não sabia quem era, até agora eu não sei. Mas eu sei que eu estou sendo culpado de um crime que eu não cometi, e isso será julgado e será comprovado, porque a justiça funciona. Então todos aqueles que me caluniam, que me difamam, e estão aproveitando esse momento de tristeza para mim, a família da vítima, serão punidos. E serão punidos pelo homem e também por Deus. Eu agradeço, portanto, a Deus, agradeço a todos os comentários positivos e de ajuda que me enviaram, milhares, todos os meus amigos médicos, colegas médicos, pacientes queridos, pessoas que me seguem nas redes e que não duvidam do meu trabalho, e que não duvidam da minha integridade como médico e como pessoa e como filho de Deus. A paciente saiu, a paciente saiu rígida do meu consultório, ela saiu íntegra, ela terminou o procedimento volta de 7h20 da noite, saiu andando, desceu escadas, conversou, riu, conversou com todo mundo que estava lá, conversou até com uma outra paciente que estava lá, e se sentindo muito bem. Passou 8h, ela fez pagamento às 8h, 9h, 10h, 11h, e eu falei, vamos sair? Terminamos aqui. Às 11h da noite, às 11h30, ela sentiu-se mal, sentiu uma queda de pressão, a pressão dela estava 9h por 7h, e eu falei, vamos ao hospital que é para avaliar isso, quem sabe tomar um soro e melhorar. Chegamos lá, ela andando, lúcida, e isso diz no laudo da técnica, da médica, da médica do hospital. E depois ela veio a falecer, horas após, dentro do hospital. Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o que é isso.